E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Se inscreva aí no canal para receber os próximos vídeos e ative o sininho também. Aqui eu vou falar um pouco agora sobre esse volante aqui. É de um amigo meu na verdade. Esse volante foi comprado no mesmo site ali que o DVD. Então vocês podem ver especificações dele aí. Eu vou ler para vocês aqui, porque às vezes o pessoal tem preguiça de ler. Aí eu vou ler e mostrando ele aqui também. Então assim, pessoal, a personalidade do seu Volkswagen ganha uma cara nova com esse incrível volante esportivo. Inspirado no design do Golf GTI 500 CV. Acompanha cubo de alumínio para diversos modelos, como o Gol G5 e o Space Fox. Confirindo sofisticação e qualidade ao possente. Fabricado com estrutura metálica resistente, o volante apresenta ótima durabilidade. Esse encaixa perfeitamente no seu carro. Além de cubo e parafuso de fixação. O modelo apresenta 37 cm de diâmetro e 12 cm de profundidade. Garante também uma pegada mais firme e confortável. Desenhado com formato anatômico e dispondo de acabamento impecável. Com emblema VW, aplique prata, fosco e aro revestido na cor preta. Então esse aqui é um modelo preto com prata. Ele é bem bonito mesmo. Muito bonito. E ali diz ele, ó, compatível com esses modelos de carro aí, galera. Vou dar um zoom aí, ó. Vocês fiquem, leem aí, né? Então, ele comprou para instalar numa parati, é, é uma parati. Então, eu vou mostrar lá depois instalado no carro. Para vocês verem como ficou. Então, caiu o emblema aqui, ó. Então, vocês vão ver depois como é que vai ficar no carro. Se ficou legal e tal. E eu acho que eu vou dizer para ele falar alguma coisa também para vocês. Mas, ele vai usar, né? Então, ele vai ter uma experiência melhor. Mas, bem bonito mesmo o volante. Assim, ó. Parece do Golf. É igual ao do Golf, né? Claro que o material pode ser que seja diferente. Mas, a pegada é boa aqui, ó. Muito bom o volante mesmo. Mas, é isso aí, então, galera. Esse vídeo seria esse review aí. O próximo vídeo sobre esse volante eu vou trazer instalado no carro. E eu vou fazer um vídeo também sobre o DVD mostrando ali. No carro dele. E quem tem esse volante aí, deixe aí nos comentários o que achou. E dúvidas. E se você tem dúvida, tá? Afim de comprar. Deixe sua dúvida aí que alguém logo em seguida vai responder também. Sobre ele. Mais detalhes do volante. Do volante aí. E deixe o like aí. Quanto mais like também eu vou saber que vocês estão gostando desse tipo de assunto. E aí, então, eu trago mais vídeos sobre o assunto. É isso aí, então. Até o próximo vídeo. Valeu!